Tô cheio de saudade de tu, me abandonou, não tava mandando mais uma mensagem, por quê, pô? Não sei o que tá acontecendo. Fala comigo aí, pô. Tô cheio de vergonha? Parou, envergonhada. Qual vai ser, barulho? Tu pediu meu WhatsApp, agora que tu se conhece, pô. Tá iludindo o cara. Fala, pô. Qual vai ser? Ai não, ai não, barulho. Tu não pediu, pô. Pô, amigo, tá cheio de saudade.